Fala galera, eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Bom galera, antes de começar o vídeo, tem uma novidade muito boa aqui pra vocês. Sorteio, rapaziada! O canal parceiro Movie Gaming tá fazendo um sorteio lá na página do Instagram deles. O sorteio é de um mouse e um headset gamer da Corsair, galera. Você que quer aí um periférico maneiro, gamer, da hora... Gamer! Você que vai jogar um FPS e fica pinando no mouse, pô, você tem a chance de ganhar um mouse bom. Ouvir os passos dos caras chegando, jogando, tá ligado? As regras, galera. As regras vão estar aqui na descrição. Você vai ter que seguir a página deles, curtir a publicação, marcar 3 amigos e repostar a publicação em seu story. Galera, aproveita também e já vai lá e se inscreve no canal da Movie Gaming. Valeu? Tamo junto e vambora pro vídeo. Vai lá, pô, vai lá, vai lá. Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo do PeeWee, galera. A gente gostava muito do Léo e do Miguel, cara. Eles são, sei lá, fenomenais. O jeito deles de conduzirem o vídeo é muito legal. A gente fez, recentemente, foi qual? Foi cinco cenas muito pesadas e difíceis de assistir, que foi a sugestão da Jaine. Eu acho que é assim que se pronuncia, Jaine. Muito, muito bom tê-la aqui no nosso canal. E agora a gente vai trazer cinco destinos piores que a morte. E se tudo der certo, a gente já fez a saga Alves e Esquilos em live e esse é o vídeo subsequente do vídeo. É verdade. E se tudo der certo. É verdade. Dark, Eva, Ineve no futuro. Ineve. A gente tá no futuro pós-pós como passado. É isso. Entendeu? É isso. Bora! Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Isso não será diferente? Constantemente a gente pensa que o pior destino de uma pessoa é a morte. O que é o Dark Souls? Porque, pô, o cara não tem como ser pior que isso, né? E não é à toa que boa parte dos filmes são isso, né? É o herói caçando vilão até a morte ou o vilão caçando herói até a morte. Mas muitas vezes o cinema mostra pra gente que a morte seria quase um alívio. E é exatamente isso que nós vamos ver hoje aqui no PeeWee. Cinco filmes com destinos muito piores do que a própria morte. Deus tem um destino pior do que a própria morte pra gente. Ah, não vai deixar o like. Nossa, se não dá like, vai. Por favor, deixa o like. Deixa o like. Rápido! Eu não quero morrer! No nosso caso, é você não se inscrever. Você tem que se inscrever no canal. Pô, cara, eu vou ter que chorar. Eu vou fazer um vídeo só pedindo vocês se inscreverem no canal. Sério. Uma coisa é você receber visita na sua casa. Tipo o Léo que vem aqui em casa, meu sócio, faz vídeo comigo. Então eu teria que tratar ele bem. Mas no final das contas eu dou uma bolacha ruim pra ele e um café mal passado. E é isso aí, mano. Café é maldade, velho. Café é maldade. Café não. Café tem que ser, pô. A obra é uma coisa triste. Mas outra coisa é você receber algo boa na sua casa. Tipo um Nerd ao Cubo. Ah, né? Exatamente. Onde a gente recebe o Nerd ao Cubo? É um cubo de assinaturas que te manda todo mês um cubo novo cheio de itens nerds incríveis. Todo mês você recebe uma camiseta nova, maravilhosa e exclusiva, tipo essa aqui que eu estou usando agora mesmo. E mais um monte de itens nerds incríveis que somando dá mais de 150 reais. Daí você se pergunta, mas como isso é possível se você começa a pagar a partir de 79,90? Cara, não sei. Deve ser mágico. Não é feitiçaria, é tecnologia. E se você quer assinar apenas o Cubo das Camisetas, fica mais barato ainda. A partir de 39,90 você recebe todo mês uma camiseta novinha. Gostei, amei. Será que o Nerd ao Cubo tem vários planos? E quanto mais longo for ele, mais você economiza. No plano anual você chega a economizar 230 reais. Mas Miguel, eu gosto de economizar mais ainda. Tudo bem, é só usar o cupom PIIWIC que te dá mais 30 reais de desconto na sua primeira assinatura. Cara, é muito desconto sendo descontado, meu Deus do céu. Eu estou passada, chocada. Os caras estão quase te pagando para você aproveitar um cubo desse. Então corre mesmo agora no link na descrição. Utilize o cupom PIIWIC e receba todos os meses na sua casa uma belezinha dessas. Afinal, é bem melhor receber isso aqui do que o Léo, né? Certamente que sim. Você pode não ter um carro, ou não ter um tênis da moda. Você pode até não ter uma casa. Mas tem uma coisa que você nasce com e você manda, que é o corpo, velho. Porque seu corpo, suas regras. Não, passarão! Não, passarão! O problema é que alguns filmes mudam essa história e é isso que corra. Esse filme aí é sinistro, irmão. Esse filme é sinistro de bom, mas foi muito bom. Nesse filme, o nosso amigo vai visitar a fam... O nosso amigo vai visitar a fam... É que eu entendi que tu tinha mandado a gente corra. Não! Eu não aceito isso! Nesse filme, o negro vai visitar a família branquela da namorada branquela dele. E no meio dessa visita, ele descobre que essas pessoas... Elas gostam de negros. Mas elas gostam mais do que elas deveriam gostar. Elas gostam de uma maneira diferente. É, ele chega lá e ele acha que o pessoal é de boa. O pessoal não é racista. Votamos no Obama! Aquela história, né? É isso aí que acontece. Ele descobre que o pessoal, cara... Tem um lance meio curioso. Que assim, essa garota, essa filha do casal aí... Chama os seus namoradinhos pra casa... E lá eles possuem o corpo das pessoas. E colocam a cabeça de outra pessoa. Tipo, a mentalidade, a alma de outra pessoa... Naquele corpo. Que viagem é essa, velho? Tu nunca vi corra? Tu nunca vi corra. Não, mas eu já vi... Eu já recebi o spoiler. Então, tem o que fazer. Não, mas eu já vi umas paradas desse filme. Eu sei que é bem sinistro mesmo. Cara, esse filme é perfeito em tudo. É maravilhoso. Na verdade, o que acontece? Eles usam hipnose pra adormecer a mente desses negros. E aí eles pegam a mente dos velhos brancos e colocam no corpo desse negro sarado. Entendeu? Cortão aqui, correr um monte. Que diferença, velho? O negro está com a sua mente adormecida lá, mas ele percebe que estão controlando o corpo dele e fazendo coisas que ele não faria. É, porque tem uma hora que eles vão fazer uma foto lá e daí vem um flash e daí aquele corpo negro, tipo assim, o verdadeiro dono daquele corpo, estava lá adormecido lá dentro, lá no escondidinho do cérebro. Ele meio que acorda e fala, cara é que estão fazendo comigo? Ou seja, em corra, as pessoas viram um grande... Tipo assim, ele não está ali, só o corpo contra a pessoa, controla o corpo dele. Mas o flash dá tipo um gatilho e a pessoa mesmo volta. Aí nessa cena ele pede desculpa por causa do flash e aí ele fica assim, run, 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 run. Sério? Que porra é essa? Cara, é muito sinistro esse filme, cara. É um pouco de terror, suspense, é muito bom. Vou assistir, vou assistir assim que eu cheguei em casa, velho. Muito bom. Eu sei que você já perdeu o elemento surpreso aqui, mas é muito bom, vale muito a pena. Pau mandado. O cara está lá adormecido, entendeu? Analogia à escravidão, não sei se tu pegou. Caraca, bicho. Caraca. Quer dizer, eu acho que é, não sei. Posso ter errado. Mas é bem pior que a morte, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu já assisti, cara. E foi exatamente essa pergunta que a gente ouviu um milhão de vezes quando o Poço chegou a Netflix, o grande sucesso recente da plataforma. Nesse filme a gente conhece essa estrutura subterrânea chamada de O Poço, que possui vários andares e em cada um desses andares são colocadas duas pessoas ali, entendeu? Tem gente que é criminoso, tem gente que está ali como protagonista do filme para conseguir um diploma depois quando ele sair. Essas pessoas são colocadas ali andar por andar e todos os dias um grande banquete vai descendo por esses andares. e cada andar tem dois minutos para comer tudo que conseguir. Agora eu estou morrendo de fome e quero comer. Só que quanto mais vai descendo ali os andares, a comida vai ficando escassa. E às vezes o pessoal lá de cima começa a zoar a comida, começa a mijar na comida. O cara come primeiro, depois ele mija na comida. Só para zoar. Ah, porque no mês passado ele estava lá embaixo e a comida chegou mijada. Então agora que ele está em cima ele fala, então eu vou mijar agora. Ah, aquela parada de criticar o capitalismo, nossa sociedade aí, aquelas paradas. O filme é cheio dessas críticas e tal, algumas funcionam, outras não. Mas é um filme interessante, chamou a atenção de muitas pessoas e chamou a nossa atenção para essa questão. Ser colocado lá, lá no finalzinho, não estou falando colocado lá no início, mas lá no finalzinho do poço, nos últimos andares, seria pior que a morte? É muito pior que a morte, cara, porque lá no fim não chega comida, então as pessoas acabam morrendo de fome e muitas vezes elas inclusive se jogam no meio do poço, que é porque para elas a morte é melhor do que o que está acontecendo ali, entendeu? Caraca, é tipo um alívio. Pô, a partir que a gente pensa que é só, acho que eu não sei, 50 andares, só que quando vai descendo, mano, é mais de 200. Acho que o nego achou que era até 100, eu acho. Foi caindo 263. Ali já, ali já não, ali já é... É para morrer. Já era, velho. Ah, nego, é para morrer. Em vez de passar por toda aquela merda, tu fica mortinho, porque mortinho é de boa, entendeu? O mortinho não incomoda ninguém. Já viu um morto incomodando alguém? Já. Mano, é herança, não me dando problema. Mas não é culpa do morto. É culpa dos vivos que não sabem lidar com a morte do morto. Caraca! Sabe o que é pior do que a morte em ficar no poço? É que mesmo se você estiver nos andares de cima, a cada 30 dias, a cada mês, muda completamente a posição e todo mundo é trocado de maneira aleatória. Então, você vai dormir pensando que amanhã você pode estar no andar lá embaixo perrado, entendeu? E pode ser uma situação como o personagem principal passa, que é o parceiro dele ser um velho louco que já comeu o cara. E daí eu acho que sim. Rapaz, eu acho que sim. Não, não. Não, não, não. Abuso sexual é complicado. Eu acho que ser com medo da forma não bíblica é pior do que... Eu vi, eu vou fazer um vídeo. Vai demorar mais, né? Eu vou fazer um vídeo. A casa de cera pode não ser o melhor filme. Mano, esse filme, velho. Esse filme é muito bom, velho. Mas ele tem seu charme. Porque nessa história, um grupo de jovens vai parar numa cidade... Moleque, esses atores estão famosos hoje em dia. Só que eles eram muito... Tipo, em 2005, cara. Ruizinho, ruimzinho. Os caras estão comuns. E no início ainda, mano. Muita hora, velho. Entendeu esses caras na supernet, eu acho? Mas na verdade não tem vida nenhuma. Porque aquilo ali é tudo feito de cera. Essa cidade abrigou um grande museu de cera, uma grande artista que passou essa arte pros seus dois filhos. E hoje só tem eles dois na cidade. É, o grande artista de cera e o grande merdeiro que quer que o artista transforme todas as pessoas em bonecos de cera. Museu de cera? Seria esse filme inspirado no museu de cera de gramado? Esse filme foi gravado em gramado. Eu não sabia. Sim. Eu não vou mais lá no inverno. Diz que neva também, né? Neva todo dia. Ó, mais uma denúncia. Mais uma vez vamos votar isso. O pessoal de gramado mente pra você. Lá não neva, tá? Porque a gente tá a 30 quilômetros de distância, isso aqui também não neva. Isso aqui não neva, lá também não neva, tá? É só um fantasia turista. Só quero fazer um adendo aqui. Há mais ou menos 6 anos, nevou na Serra Gaúcha. E nevou muito. Eu tenho uma foto com um boneco de neve enorme. E nevou em todas as cidades da região. Menos gramado. Pô, Maturito. Chega! A treta é que os bichos pegam uma pessoa ainda viva e aplicam uma camadinha de cera em cima dela. Então é por isso que fica um boneco de cera tão real. Porque aquilo ali é uma pessoa que tinha uma pele, tinha osso, tinha carne ali embaixo. E essa cera vem em cima, escorregou ali, queimou a pele dele, fez aquela coisa horrorosa. E a pessoa tá ali, dentro, entendeu? Claro, depois ela morre, entendeu? Mas ela fica viva por um tempo. E tem uma cena nesse filme em que o amigo do Jareth Padalec... Você vai tirar a cena da bochecha? É, que ele vai tentar tirar a cera e já tá grudada na pele. Puta merda, essa cena... O Supernatural, ele chega no lugar e encontra o cara de cera. E aí ele vai tentar ajudar, mas ele é desastroso de um jeito... Nossa, lágrima descendo. Ele começa a tirar os pedaços da pele dele e revela embaixo o músculo e a gente vê o olhinho dele assim... Ai meu Deus, eu tô vivo, pareceu merda! Ele queria falar, entendeu? Mas ele ia morrer igual também, né? É, ele ia morrer igual. Mas também não precisava ter um cara lá descascando ele... Uma tortura pré-morte. É, fazendo uma torturinha lá. Pensa só, você tá à beira da morte, teu corpo todo deslacerado, todo ferrado... Daqui a pouco chega alguém e fala assim, ó... Nós vamos salvar a tua vida. Nós vamos, nós vamos. Alimento médico e mecânico pra te deixar com um corpo novo e assim você vai poder voltar à vida. Você aceitaria? Cara, com certeza. Tá, mas se daí você fosse um pau-mandado de alguém... Ih, aí complica. É. E deu ruim. Deu ruim. Mas é exatamente o que acontece em Robocop, o clássico de 1987, onde a gente vê o... Mano, essa cena aí dele recebendo os tiros e tudo... Maluco, eu achei... Caraca, o filme de 87 tem esse nível de violência. Quando eu fui ver, mano, realmente é um filme sinistro, porque esse filme que fez com que os negócios... Nossa, vamos botar um controle aí. Vamos botar um... Só pode ir com um adulto. Vamos colocar... Uns filtros aí. Aí eu falo assim, beleza. Os caras tiveram que botar sim três vezes pra editar, pra dar um no mínimo de 17 anos. No mínimo. Porque o filme era muito mais violenta do que é. E tem a versão... Não tem versão clean. É só a versão violenta. Não. Tipo assim, editaram três vezes. Sim. Dá pra ver a primeira versão? Acho que não. Ah, que pena. 87, mas porra... Que pena. Pô, no braço do cara é pedido. Esse filme é sinistro, filho. O detetive Alex Burfi. Ele tem... Acontece aí com ele, leva um tiroteio desgraçado, fica ferrado. Daí chega lá uma companhia e fala... Ah, a gente te ajuda. A gente vai fazer um corpo novo pra ti. Você vai virar agora um policial robô. Por isso que... Robocop. Que na tradução seria a Robotira. Robotira? Cala, cara. Rápido! Os tiras estão chegando. Policial do futuro. O problema é que a partir do momento que Alex Murphy se torna o Robocop... Robotira. O Robotira, sim. Ele ganha uma nova oportunidade de vida. Porém, a memória que ele tinha vai pro saco. Ele já não se lembra mais o que ele era. Ele já não consegue mais sentir. E ele tá pautado em três direitos. Ele não é um robô, né? Ele é um ciborgue. Porque ele é um ciborgue. Ele é parte humano ainda. Verdade. Verdade. Bem observado. Parabéns. Obrigado. Congratuleixo. Saiba de que eu vi isso? No Sessão Nerd. Vai no Sessão Nerd. É um canal muito bom. De curiosidade. Atrizes de merda. Que é tipo assim... Proteger eles dos seres humanos. Entendeu? Ele já não tem mais o livre arbítrio. Ele está vivo, porém, ele não é mais Alex Murphy. Agora ele é, de fato, o robotino. Cara, é. Então, tipo, ele não tem amor próprio. Ele acaba sendo um escravo de uma grande companhia, tá ligado? Não é como se ele tivesse ganhado uma nova chance de viver. É como se alguém tivesse pego o cérebro dele e falado assim... Bom, vamos enfiar aqui, que daí a gente consegue fazer nosso robô com esse cérebro, entendeu? É um escravo. Mas nós vamos ter que matar alguém. A gente usa o cérebro dele. É um escravo. É um escravo, cara. Que merda de destino. Mas, no fim, ele se liberta. É, porque daí o filme de toda a jornada dele voltando a ser humano, aprendendo a ser Alex Murphy de novo. Maravilhoso. Lindo. Mas vou dizer, tá? Se é pra ser pau-mandado, melhor ser morto. O negócio aí de querer mandar nos outros é errado, tá? Errado. De querer estabelecer pauta pros outros e querer controlar o tempo das pessoas, isso é errado isso aí, hein? Eu passo por isso. É, Gabriel. É errado, tá? É, Gabriel. Eu falei quatro vídeos. Mas vem aí, é seis. Seis vídeos. Você quer quatro, né, Gabriel? Porque eu estou cansado. Você tem sacanagem, né? Você acha que eu não estou cansado não, Gabriel? Eu o dia inteiro, três horas esperando o médico? O que você fez hoje? Trabalhei. Vagabundo. E eu esperei médico. Vagabundo. Passa, é? Em dois relacionamentos eu passo por isso. Murphy, isso é uma acabada. Eles consertam você. Eles consertam tudo. Existem duas vias de pensamento que reagem ao mundo. Uma é que você morre e simplesmente acaba tudo, apagou, blackout. E tem uma outra que imagina que depois que você morre, ou você vai pro céu, ou você vai pro inferno. O inferno é o lugar onde você sofre eternamente. Na verdade, tem outras linhas de pensamento, né? Tem, tem. Mas pra bom entendedor, duas vias bastam, tá? Ah, tá bom, meu amor. É só pra pessoa não se ofender, entendeu? Se ela acredita em outra e tal. Porque essas duas já bastam pra gente entender por que que a caixa de Lepiwi é tão desgraçada. Ai, bicha desgraçada! Esse enigma foi feito pelo nosso excelentíssimo, queridíssimo, Filipe Le Morgon, que fez a... Ele fez essa caixinha. É pior que a morte, eu ouvi isso há sempre. É bem pior. Ele fez essa caixa. Ele fez uma coisa bonitinha ali, uma encomenda, entendeu? E, na verdade, ele criou um portal pro inferno. Só que o inferno de Hellraiser não é como o inferno de qualquer outro lugar, não. Porque aqui, a pessoa que abre a caixa de Lepiwi está condenada a uma eternidade de sofrimento nas mãos dos Cenobitas, cara. É, cara, os Cenobitas são tipo os cavaleiros do inferno. e eles vêm pra terra, te buscam, te levam pro inferno e lá começa uma sessão, bosta. Que pode ser uma sessão de acupuntura, só que... Caraca! Com sangue falso pra cara! Mano, esse sangue aí, eles nem pensaram em deixar da cor de sangue, velho. Tudo bem que é de 87, mas tipo assim... Mas só pegaram tinta vermelha, mano. É, tipo assim. Isso, gira. Ih, tá girando, isso. Ação! Vai, grauco! Joga! Mas é pra jogar tudo! Joga tudo, pô! Aí, na moral, vai ser só pão mesmo? Quanto, não tem como dar miojo também, não? Pô, tô aqui um tempo como sendo jogado tinta, mano. As consequências, né? Eles te espetam com ganchos, te cortam... É, eles tão usando couro, eles têm os objetos meio fálicos, a gente não sabe exatamente o que acontece. Onde é que eles entram? É, correto! Mas assim, dá medo, entendeu? Dá medo. E o grande lance é que é uma eternidade. Não é tipo assim, uma sessão de tortura. Você vai ficar ali pra sempre, entendeu? São várias sessões. Eternas sessões. Só que vai chegar uma hora que a pessoa parece que dor, não. Ah, deve ter uma pausa pra almoço, entendeu? O que eu quero dizer? Não deve ser o tempo inteiro. Deve chegar... Ah, pô... Porra, cenobitas, vocês não têm mais nada pra fazer, não? É só essa merda aqui o dia inteiro? Mano, você já tirou meu olho... Vai caçar uma louça pra lavar. Pô, arrancou... Botou alfinete aqui nas minhas unhas. Entendeu? Pô, na moral, velho. Faz um negocinho diferente aí, mano. Pô, já é a terceira vez que tu corta aqui umas paradas. Pô, duas horas da tarde. Mas eles são vários cenobitas. Então, eles podem ter um sistema de turno, entendeu? Entendi. O inferno é organizado. É um trabalho organizado. Cada um tem essa CNH, oito horas de dia. Bom, a gente não sabe as regras do inferno, até porque a gente nunca abriu a caixa de Dupy Wee e foi parar lá dentro. Mas a gente já tem uma ali. Esse objeto aqui é desgraçado, cara. Ah, é... Ainda bem que a gente não sabe como abrir, né? Porque lá fala no filme que é muito difícil. Ai, meu Deus do céu, não aconteceu nada. Você é maluco, é? Ou você é idiota? Então é isso, pessoal. Abra mesmo agora a sua caixa do like aí embaixo. Deixa um likezinho pra nós. Ah, e se inscreva no canal? Paraíso Eterno, pra quem dá like nos vídeos do Pio. Nossa, tá falando? Acredito, né? E também se inscreva no canal e marca o sininho. Comenta aqui embaixo. Eu lembro, Ravalker, mano. Você colocou lá o negócio do Pokémon na... Na... Ah, tá! Na Paixão de Cristo, eu lembro, tá? Tem que correr, né? Tu vai, o tio Lu tá te esperando. Outro destino pior do que a morte, porque se tiverem boas opções aqui, tem uma parte 2. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que é um destino maravilhoso. Lá você acompanha a nossa vida, a nossa jornada. Você pode assistir as nossas lives também. E, claro, ouvir o Pio e Cast, o podcast do canal Pio e Cast. Cara, o podcast do canal Pio e Cast é uma eternidade de prazer. Vai lá ouvir, tem vários episódios com convidados. Para de mexer nisso aí daqui a pouco. Tô tentando abrir. Não vai, vai, deixa. Vai lá ouvir, cara. A gente indica demais. E olha, uma boa semana pra você. Um beijo, um abraço. Ai, abriu! Ah, aqui de novo, não. Gostou? Eu tô treinando. Na verdade foi a caixa de Lazier, né? Aquilo é um choque, né? Ai, 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 ai. Poxa, cara, não tem mais o que fazer. Esse 5 Alguma Coisa do Pio e tá muito bom, mano. Se vocês querem mais vídeos rápidos do Pio e a gente pode trazer, porque o nosso foco são as sagas. Só que o vídeo aqui e ali, de 5 de China, vídeo diferentão. Vocês estão gostando. Vocês estão mostrando tudo que a gente posta, praticamente. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio de vocês, cara. Sério. É isso. Até a próxima e tchau! Ai, ai! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto